O que Cristo fez por mim Transformou meu coração Tirou angústia e depressão Hoje sou muito feliz Ele mudou tudo que é em mim Lavou-me no sangue, calmezim Nova vida tenho outra vez Tirou-me o espírito angustiado Veste-me o converso de louvor O que Jesus Cristo fez por mim Também poderá fazer por ti Porque ele não mudou Eu canto glória e aleluia Obrigado meu Jesus Por ter entregado a sua vida Com minha linda cruz Eu canto glória e aleluia Em forma de louvor Jesus demonstrou por mim O seu grande amor Eu canto glória e aleluia Obrigado meu Jesus Por ter entregado a sua vida Por mim ali na cruz Eu canto glória e aleluia Em forma de louvor Jesus demonstrou por mim O seu grande amor Deixa agora amigo eu te dizer O que Cristo fez por mim Transformou meu coração Virou angústia e depressão Hoje sou muito feliz Ele mudou tudo o que há em mim Lavou-me no sangue carmesim Nova vida tenho outra vez Tirou-me o espírito angustiado Veste-me o converso de louvor O que Jesus Cristo fez por mim Também poderá fazer por mim Porque ele não mudou Eu canto glória e aleluia Obrigado meu Jesus Por ter entregado a sua vida Com minha linda cruz Eu canto glória e aleluia Eu canto glória e aleluia Obrigado meu Jesus Por ter entregado a sua vida Por ter entregado a sua vida Com minha linda cruz Eu canto glória e aleluia Em forma de louvor Em forma de louvor Jesus demonstrou por mim O seu grande amor Jesus demonstrou por mim O seu grande amor Jesus demonstrou por mim O seu grande amor O seu grande amor Legenda Adriana Zanotto